Boa! 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 a a a a a a a O que você está fazendo? aah o o o o o o o Não toca! É isso! O que é isso? Não atende! Eu falo! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Vou montar a minha alma! Não tem que ir! Dançador Ciri! Dançador Ciri! Gilmaio, Gilmaio! Caralho! Sai! Eu filmei! Ai! se não quero só pra você o que é que tu é meu papel? Não sei olha quem é que eu sou eu sou eu sou vocês já pararam eu sei que eu sou eu sou eu sou eu sou agora que eu não quero E aí Fim de fortuna Tchau, tchau.